Música Programa Saúde Itinerante, cuidando bem dos seus olhos, chega a Cruzeiro do Sul. Só no primeiro dia de trabalho, quase 500 pessoas foram atendidas. Muita gente em quase todos os espaços do Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul. É lá onde acontece o programa do Saúde Itinerante, cuidando bem dos seus olhos. Essa é a primeira vez que o programa acontece em Cruzeiro do Sul. E alegra a população que tem carência nos serviços de médicos oftalmologistas. É um programa que não acontece todo ano e médico da vista é muito difícil aqui, a não ser particular. Nem é todo mundo que tem condições de pagar consulta particular. O aposentado Gilberto dos Santos, 75 anos, chegou cedo no local. Ele, que já tem problemas na visão, conta que aguardava a chegada da equipe médica para cuidar de seus olhos. Agora eu estou com fé em Deus primeiramente e aí no médico que eu vou ficar bom na minha vida. Eu vou ficar bom, eu vou enxergar novamente. A média de atendimento em consultas por dia é de 500 a 600 pessoas. Mas a equipe do programa Cuidando Bem dos Seus Olhos permanece aqui em Cruzeiro do Sul até o dia 19 de janeiro, nesse primeiro momento, realizando consultas. Quatro médicos realizam as consultas e já agendam as cirurgias que devem acontecer no mês de fevereiro. O foco principal nosso é justamente essa patologia, catarata. Mas todos os pacientes que têm nos procurado com outros diagnósticos, têm sido encaminhados para acompanhamento específico da patologia. Então todos, excepcionalmente todos de Cruzeiro do Sul, são aqui muito bem recebidos, são diagnosticados. E quem não se encaixa na cirurgia, estão sendo triados para um acompanhamento específico aqui na cidade. O hospital dermatológico sofreu alterações para melhor adequar a estrutura de atendimento do programa Cuidando Bem dos Seus Olhos, que deve acontecer em Cruzeiro do Sul até o mês de maio. Nós estamos para fazer o melhor. Então foi previsto na programação a reforma, essa pequena reforma para adequar os espaços, para montar o centro cirúrgico, para atender melhor a população aqui e ter mais comodidade. Para não dificultar o fluxo e referenciar. Atende, faz a consulta, faz o exame e já faz a cirurgia.